O cara tá em posição de bote atrás de mim, o que que será que ele quer? Eu sei que tu quer me pegar ou o Tiranossauro Rex? Tô te vendo, não tá nada camuflado, me ameaçou. Ih rapaz, só quero ir pra Dock ali junto com os outros ultrapatores, me deixa, me deixa uma passagem livre. Aí eu corri aqui, e ele tá vindo, e ele tá vindo. Olê, olê, driblei, ha ha ha. Toma essa, Tiranossauro. Fica aí comendo grama. Ele tá vindo furioso, corre pro meio do mato. Aqui, aqui, aqui. Vamos driblar, vamos driblar. Consegui driblar ele de novo, muito bom. Olha lá ele, procurando. Tá perdido aí, T-X? Valeu, falou pra ti. Beleza, já escutei outro Tiranossauro Rex também. Acabei de escutar um espinossauro. O meu objetivo é lá mesmo, as Dockas. Porque eu quero me juntar com os outros ultrapatores que estão lá. Tô vendo também o Camarassauro, bem de boa, andando ali na frente. Pelo que parece, tem várias carca... E o Tiranossauro Rex? Ha! O Tiranossauro Rex tá me procurando ainda. Coitado, ele nem sabe que eu já saí dali. Valeu. Tá, muito bom. Pelo menos agora eu tô chegando ali perto do que parece ser um aglomerado de dinossauros. Eu não tenho certeza do que que é ainda. Agora eu tô vendo um Giga comendo, então provavelmente são carcaças. Muitas carcaças. Comida? E olha lá o que que eu tô vendo aqui, ó. Cês já sabem o que que é, né? Exatamente. Tá, ok. Tiranossauro Rex deve tá lá ainda no meio do mato me procurando. E eu já tô bem longe. Ali na frente eu tô vendo um Herreira também. Tava comendo a carcaça. Eu vou tentar chegar ali e me alimentar de pelo menos uma. Vamos ver. Eu preciso comer. Caraca, foi uma batalha tensa aqui pelo que eu tô vendo. Tudo giganotossauro. Era a luta de giganotossauros. Aí, vamos comer. O Giga tá me observando. Esse Herreira aqui tá meio suspeito. E tu quer, Herreira? Ah, desculpa, Herreira. Desculpa. Eu achei que tu ia me atacar. Ele correu ali pra baixo do Giga. Mil perdões, mil perdões. Desculpe. Não dá amizade. Eu achei que tu ia me atacar, Herreira. Maus. Ó, manda mais uma amizade. Ele me ameaçou agora. Tá, mas eu não culpo ele. Claro, porque sem querer eu ataquei ele, né? Ele tá meio bolado. Ó, deitou ele. Beleza. Ó, tô vendo um Uta ali já. Vamos gritar aqui, ó. O Tinha aqui atrás. O problema é que eu não posso ir no meio da galera com estamina faltando. E eles derrotaram o Porta Sauro. Tô vendo eles devorando daqui. Ah, aquele Portinha lá. Coitado, velho. Coitado. Tadinho dele. Tô escutando o Dilo também. Tá, eu vou deitar aqui no meio do mato. Eu acho que é melhor a gente esperar a coisa normalizar. Porque tá meio tenso aqui. Pronto, ok. Vou deitar bem aqui, ó. Aqui é o bom lugar. Tô escutando o Dilo direto. Olha só. Aqui tem um ninho. E pelo que parece deve ser desses espinossauros aí. Tá cheio de espino. Tem mais ninho ali também. Tem outro giga. Tá, aquela família de giga tá lá. Porque acabou de chegar mais dois giganotossauros lá. Ó, naquelas carcaças onde eu tava comendo. Então, provavelmente é o de uma família. Eles estão divididos em grupos aqui. Tem um estego ali. Tá, o pessoal tá tranquilo aqui, ó. Olha o tamanho desses espinos. Passar bem aqui na frente. Dar uns dribles. E o giguinho aqui em posição do e-bote. Calma aí, giga. Só tô passeando. Tô na amizade aqui. Meu objetivo é pra cá, ó. Ô, louco, véi. Ó o gigão ali golden. Vou saltar aqui. Tá, pulei. Tô safe. Com licença. Olha aqui. Ih, eles acabaram de destruir ali uns dinofossauros. E tem mais um herreiro aqui, ó. Salve aí. Mandar amizade pro herreiro. É que o outro eu ataquei, né? Tá, tem aqui a carcaça do puerta. Ó o tiranossauro rex ali. Mas eu não quero nada contigo, T-rex. Não quero nada contigo. O quê? O que foi que você disse? Ô, conheço essa amizade aí. Conheço essa amizade aí. O cara mandando amizade. Conheço bem essas amizades de T-rex. Sai fora. Aí, ok, voltei. Mandar amizade pra esse aqui. Vamos deitar aqui. E pronto. E ficar por aqui mesmo. Observando. Eu acho que eu vou passar a noite aqui, na verdade. Aí depois a gente explora. Quando ficar mais claro. Excelente. Então, Giga. Aparentemente parece que tá todo mundo meio hostil aqui. Porque o espinossauro tá em posição de bot olhando pra gente. E tá passando aqui. Mandar amizade. Calma, calma. Esses espinossauro tão meio louco. Tem um dilofossauro aqui também que tá meio esquisito. Outro dilofossauro ali também que tá esquisito. Cadê o... Cadê aquele meu companheiro que tava comigo? Sumiu! O cara tava comigo. Caraca, que susto. Achei que ele ia atacar. E aí, Herrera. Viu o meu amigo Utaaptor? Viu ele por aqui? Não. Não viu? Pois é. Eu tô com uma leve suspeita que esses dilofossauros podem ter feito alguma coisa. Ele já tava atacando antes. Acho até que eu vou dar uma mordida em um deles. Tem um decostinho aqui, ó. Toma. Toma. Dei uma mordida só pra ele ficar esperto. Costinho! Tu tá ficando doido? Calma aí, camara. Calma aí. Calma aí. Amigo, amigo. Amigo... Que isso? Cadê? Eu mandei o Goku pra cima de mim. Beleza. Eu vou tentar fazer amizade com esse Giga aqui, ó. Porque é bom a gente ter alguns brothers, né? Perto de nós. Vou ficar com ele aqui. Aí, mandei outra amizade. Ok. Eu acho que ele virou meu amigo já. Tão fácil assim. Deu um grito. O Tiranossauro Rex tá ameaçando ali, eu acho, os herbívoros. Esse cara mandou a ameaça e depois a amizade. Eu, hein? Ok. Tem alguns Gilofossauros ali. Tô vendo um Giga filhote também. Interessante. Será que vai ter luta aqui, ó? Eles podem tentar caçar aquele puerta, que já tá até machucado, pelo visto. Mas, enquanto isso, a gente fica por aqui, ó. No silêncio. Calmo. Bem de boas. Eu ainda não tô grande. Vou deitar até aqui do lado do Giga, que se afastou de mim. Caraca, velho. Deixa eu ficar perto dele. Que agora ele é meu brother, já que o cara com o tamanho dessa carcaça, velho. Essa carcaça é de puerta adulto. Na moral. E aí, já que o Uta que tava comigo sumiu, simplesmente desapareceu. Tem outro Uta ali que eu tô vendo. Vou chegar nele. Mandar amizade aqui pra esse Uta. E aí? Caraca, esse aqui é muito mais adulto, velho, do que os outros. Ai. De monstro. Tô com medo, velho. Opa. Tem muito Giga aqui. Olha, ele foi atrás. O cara foi atrás do Uta, velho. Por quê? O que ele fez? Vou correr aqui, ó. Passei por baixo. Beleza. Isso. Manda amizade. Amigo, galera. Amigo. Não precisa agressividade aqui entre os clãs. Tudo na paz. Eu lhes trago amor. Ok. Tô na paz, então. Perfeito. Tá de boa. Vou passar atrás desse... Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ai, ai, ai. Esse Giga tava vindo na minha direção. Chegava mandando amizade pra todo mundo. Eu tô com medo, galera. Na moral. Acabaram de eliminar o Diablo aqui do meu lado. Ok. Tá, vou ficar com esse Uta aqui. E aí, Uta? Eu e tu, cara? Fica junto comigo. O Rex ameaçando ali o outro. Não sei por quê. Será que é a carcaça? Ou tá ameaçando de zoeira? Acho que tá ameaçando de zoeira. Tá. Ficar em posição aqui, não. Se bem que se eu ficar em posição, os caras podem achar que eu vou atacar. E aí, já era. Macacos me mordam, Roy. Ainda bem que pelo menos eu consegui comer um pouco ali da carcaça. Eu tava precisando. Tá, vamos se aproximar aqui do nosso antigo território, que agora foi tomado pelos espinos. Vou saltar aqui. E aí, espinos, com licença. Ah, olha ali em cima. Peraí, deixa eu ver. O que que é esse aqui? Ah, tá. Ah, esse aqui é aquele mesmo. Eu achei que era o que tava do nosso lado lá no começo. Mas não, pelo visto. Ok, vou deitar aqui e recuperar agora. Agora eu tô aliviado. Aparentemente tá tudo na calma agora. Todo mundo tranquilo. O silêncio até pairou um pouquinho aqui. Só foi falar de silêncio que o outro gritou ali atrás. Mas tudo bem. Ainda tá meio silencioso. Tem um coerdo ali machucado paradão. Tá no mesmo lugar. Tem um camara vindo aqui na direção nossa. Pra doca. Os espinos estão aqui. Tô correndo atrás do dilo. Ih, o dilo tá mordendo todo mundo, véi. Olha lá. Tô atrás do dilo. O dilo mordendo um dos filhotes deixante, pelo visto. Aí, botaram ele pra correr. Ali atrás tem uma reunião de Tiranossauro e Giga. Pra saber o que vão fazer. Enquanto isso, os dilos estão sendo expulsos. Eu sabia. Viu? Falei que os dilos já estavam tacando terror aí. Tá louco. Ainda bem que expulsaram eles. Infelizmente, o nosso grupinho aqui de Uta foi reduzido, né? Tem dois agora. Não que tivesse mais antes. Mas poderia ter três, no caso. Ih, rapaz. O Camara Sauros tá atacando a galera ali. Tá sinistro. A maioria do pessoal agora foram embora. E tá rolando ali a batalha. Vamos chegar ali e tentar ajudar de certa maneira. Vamos lá. Ó, já tô se mordendo ali. Eita, nossa. O Camara tá violento. Normal, né? Nada muito surpreendente aqui. Tá chegando o Giga Loto Sauros lá de longe agora. Ó, tomou. Ih, ó, coitado do Espino. Tomou só uma na cara. Tá bem machucado. Vou morder. Vou ameaçar também. Ih, já deitaram ali um paque. Provavelmente foi o pisão desse Camara. Vou ameaçar. Isso aí, morde. Ih, rapaz. Vai cair. Vai cair, velho. Tô tentando ajudar. Ele tá correndo muito. Ó, o Espino ali zoando, ó. Ó, o Espino zoando. Muito bem. Ó, o T-Rex aqui. Por favor, T-Rex. Deixa eu ajudar um pouquinho. Não me elimine. Tá, tô em volta atacando ele. Boa. Isso aí. Boa, galera. Vou morder, vou morder. Ai, ai, ai. Esse aqui tá muito machucado. Olha isso. Todo ferido. É provável que só uma ele já caia. Nós tão empurrando esse Camara. Eu acho que querem derrubar ele mesmo. Ele tá bem ferido. Você vai me matar? Isso aí. É a nossa gangue agora. Não é mais só aquele Uta. E, aliás, os Dilofossauros voltaram aqui. Tô vendo eles lá longe na nossa base. Tá, mas não é o objetivo. O objetivo é lutar contra esse Camara-Sauro. Vambora. Isso aí. Morde ele. Boa. Cuidado aí, cuidado aí. Nossa. E já era. Ih, quase pegou. Eu vou tentar saltar aqui. Vamos ver se consigo... Ah, não. É muito arriscado. Mas, pelo menos, uma mordida eu posso dar pra ajudar. Vamos ver. Ele tá andando, ó. Vou esperar o momento certo. Calma. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Agora. Aí, mordi. Certo. Consegui morder. Vamos mais uma vez. Que tem coragem. Aí, ó. Espino. Ih, rapaz. Nossa, pegou. No. Cuidado aí, Espino. Tá, ele tá indo pra cima. Ainda correndo. Vamos esperar ele começar a andar. Bem devagar. Tipo agora. Bora, bora, bora. Aí, mordi. Errei. Eu acho que eu errei, velho. Vou tentar mais uma. Uou. Vamos ver. Peraí, peraí. Ah. Tomei. Vim na hora e deu uma viradinha. Mas, tudo bem, tudo bem. Faz parte, né? Faz parte. Eu queria, pelo menos, ajudar. Ser útil pra minha nova gangue. Pelo menos, eu dei algumas mordidas ali. Que eu acho que serviram pra alguma coisa. Mas, bom, pessoal. Vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe o seu like. Comentário. E se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos. Valeu e fui. E se inscreva no canal. E aí